Na correria da vida, nos falta tempo para cuidar da nossa saúde mental, que tem a ver não apenas com o bem-estar físico e psíquico, mas também com o bem-estar social. Isso porque nossa saúde mental é afetada pelo desemprego, problemas de saúde, violência, acidentes e até tragédias. Para atender a população, o Estado deve ter políticas públicas na área de saúde mental. Porém, o que temos visto nos últimos tempos é o enfraquecimento destas políticas públicas, que atingem mais fortemente aquelas pessoas que não têm condições de arcar com tratamento particular. O próprio existir nas grandes cidades, a correria, o cotidiano, isso leva ao adoecimento, ao enfraquecimento das pessoas diante das lutas do cotidiano. Claro que é necessário que a gente tenha um suporte, uma rede de atenção, para que as pessoas possam dizer das suas angústias, das suas necessidades, para que seja feita a prevenção, inclusive, da sua saúde mental. Para mostrar um pouco da importância da política pública de saúde mental, vamos conhecer uma iniciativa que vem lá de São Paulo. Eu acompanho o coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt. A gente parte de algumas iniciativas que já existem, assim como a clínica pública, na Vila Tororó, a clínica aberta na Casa do Povo e a gente aqui na Roosevelt. A gente está aqui faz um ano e meio, quem vem deixa seu nome e vai sendo atendido por ordem de chegada. Os atendimentos na praça são bastante interessantes, porque são atravessados pelos skatistas, pelos cachorros, pelas pessoas que circulam pela praça, pelos moradores de rua. E isso traz uma dinâmica diferente, que é diferente de estar no consultório, protegido pelas paredes. Tem algo que é atravessado pelo território, que é uma coisa que brilha no olhar. A vida corrida que nós levamos também pode ser afetada por acidentes e até desastres, como foi o caso do rompimento das barragens da Mineradora Vale, em Brumadinho e Mariana, no estado de Minas Gerais. Atua três anos na equipe Conviver. Essa é uma equipe específica em saúde mental e atenção psicossocial, que foi criada para acompanhar os atingidos pelo crime da Samarco em Mariana, que ocorreu em 2015. É importante dizer que o desastre está em curso. Ele não se limita ao momento em que ele aconteceu, em novembro de 2015, mas ele continua perpetuando sofrimento social, violação de direito aos atingidos. E todo esse cuidado deve acompanhar esses vários momentos e esses diferentes contextos com que os atingidos estão inseridos. Então, é um trabalho, a atuação do psicólogo nesse contexto é uma atuação política, que deve estar atenta aos fatores socioambientais, a discussões a respeito do desenvolvimento econômico do município. E é uma construção de um cuidado que deve estar pautada nas relações comunitárias dos atingidos, nas redes de apoio e de solidariedade. E também acreditamos na importância dessa atenção, que vai ser construída não só nesse período de crise, mas também vai ser pensada a médio e longo prazo, porque os impactos, eles continuam acontecendo e se perpetuando por um longo tempo. Outro caso de repercussão nacional em que a psicologia se fez presente foi no incêndio que atingiu uma creche na cidade de Janaúba, em Minas Gerais. O primeiro contato que o serviço teve com as vítimas foi em nível de hospital, onde foi prestado um acolhimento, muito mais de uma abordagem de uma assistência, na prestação de um cuidado no sentido de alimentação, de acompanhamento às suas residências, acompanhamento ao AML, trazendo notícias dos seus familiares que se encontravam internados. Então, esse foi o nosso primeiro contato. A partir daí, a saúde mental viu a importância de delinear os cuidados de todo o município, de todos os serviços aqui para serem ofertados às vítimas. Hoje, o município se encontra com relação a essa tragédia em um nível de uma satisfatoriedade, onde a gente viu que a questão do trauma já está sendo muito sanado, está sendo bem diluído com relação à assistência, aos atendimentos, onde as pessoas já voltaram ao ritmo de vida, aos cuidados de família, aos cuidados com relação à sua vida cotidiana. Diante do enfraquecimento dos investimentos em programas públicos de saúde mental, os principais atingidos, os usuários, também dão a sua palavra sobre a importância de instrumentos como os CAPES, Centro de Atenção Psicossocial. O CAPES me acolheu em 2011. Quando eu cheguei no CAPES, eu era um usuário de craque, morador de rua. Eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha vontade nem de viver. Quando eu conheci o tratamento humanizado e o primeiro a me acolher, me tratou como um ser humano, eu achei que eu estava sonhando, mas eu descobri que era possível você largar um vício sem precisar de amarra, sem precisar de ser manicomializado. E o tratamento em CAPES é tratamento em liberdade, é onde a pessoa opina o que ele quer fazer. A diferença do que eles querem fazer hoje em dia aqui no Brasil, que é trancar as pessoas em manicômios. Exemplos, aqui no DF mesmo, existe o manicômio, que é onde a pessoa chega caído e a pessoa acaba morrendo dentro do manicômio. E o serviço tem que ser humanizado às pessoas, que as pessoas escolhem o jeito que elas querem ser tratadas. É uma questão prioritária hoje para a psicologia entender que o cuidado dessas pessoas, o cuidado das pessoas prioritariamente deve ser um cuidado que passe por uma perspectiva e passe por uma possibilidade de compreensão de que o sujeito tem a liberdade de ir e vir, que ele não pode estar, ele não deve estar preso em locais que impeçam a sua livre locomoção, que imponham a ele determinadas ou unicamente uma forma de cuidar. E isso é uma coisa que a gente tem discutido e tem se preocupado bastante, porque há uma oferta cada vez maior de serviços e de promessas de cuidar dessas pessoas. O Conselho Federal de Psicologia esteve sempre presente nas lutas em defesa da saúde mental, como na histórica Carta de Bauru, em 1987, marco na luta contra a lógica manicomial, e também nas recentes fiscalizações em comunidades terapêuticas e hospitais psiquiátricos, ocorridas em 2017 e 2018, que constataram diversas violações de direitos humanos e a falência do modelo manicomial no tratamento e cuidado aos usuários. A histórica Carta de Bauru, que a gente sempre remete-se quando a gente fala da luta manicomial, ela tem origem ou ela culmina de um processo muito interessante que acontece no encontro ocorrido em Bauru, em 1987, de um movimento muito potente que fazia uma crítica muito forte à perspectiva do tratamento em saúde mental feito em uma perspectiva manicomial. Os movimentos ganham força nesse momento para dizer que nós não queremos o tratamento em saúde mental feito em manicômios, nos moldes que aconteciam no Brasil já desde 1840, com a instalação dos primeiros hospícios que chegaram aqui no nosso país. Lugares insalubres que não garantem efetivamente as condições de dignidade e as condições que uma instituição de promoção de saúde obrigatoriamente precisariam ter para poder ser declaradas efetivamente instituições promotoras de saúde, principalmente instituições promotoras de saúde mental. Desenvolver políticas de promoção de saúde mental é fundamental para proporcionar à população um alcance aos serviços de tratamento e apoio social.